O gol do lateral direito Ramon, logo aos 10 minutos do primeiro tempo, no jogo de ida da semifinal diante do São Borja, fora de casa, colocou o Santa Cruz bem perto de deixar para trás a terceira divisão do futebol gaúcho. 11 jogos, 10 vitórias e apenas um empate. Melhor ataque da competição e único time invicto. A campanha mostra porque o Santa Cruz é o favorito a voltar à divisão de acesso após três anos. E apesar de estar a apenas um empate de conseguir o principal objetivo da temporada, a palavra por aqui é cautela. Fora isso, somos jogadores acostumados a esse tipo de jogo e isso é muito importante. A gente tem visto isso, apesar da nossa grande campanha que a gente fez, alguns resultados elásticos, mas sempre foram jogos difíceis, todos os adversários sempre vinham e viam o Santa Cruz como favorito. Então é um jogo diferente, a gente sempre tendo que propor, sempre tendo que provar. Isso também nos criou uma experiência, nos criou bagagem para chegar nesse momento forte que a gente chega. E esperamos que amanhã a gente consiga pôr em prática o que a gente vem fazendo nos jogos, principalmente em casa, um gramado melhor que a gente conhece. Então acho que é o jogo mais importante do ano para o Santa Cruz, na temporada. Às vésperas da decisão, o clima entre os jogadores não poderia ser melhor. Tranquilidade e muita união, uma das características deste grupo. Sempre foi assim, desde a época que a gente chegou, o professor reúne ali, até para tirar um pouquinho dessa responsabilidade, para descontrair um pouco o elenco. E o grupo fechado é esse daí, acho que todo mundo brinca com todo mundo, todo mundo tem sua voz dentro do grupo. O importante é isso daí, acho que agora é levar para dentro de campo para mostrar que todos estão bem unidos para conseguir esse acesso. Em cinco jogos no Estádio dos Plátanos, foram cinco vitórias. O jogo de volta diante do São Borja será neste sábado, às 11 horas da manhã. O empate basta, mas pelo retrospecto, deve vir mais uma vitória por aí.